O ensino médio passa muito rápido, então eu quero te dar os melhores conselhos para você aproveitar bem a escola, os últimos anos que ainda faltam para formar suas amizades que vai levar para o resto da vida, para que você tenha um bom desempenho na escola, tira nota 10 e também, claro, passe direto no vestibular, que é um dos nossos maiores objetivos aqui. Então, vou falar sobre Enem, vou falar sobre amizades, vou falar sobre como estudar, vou falar sobre relacionamentos, vou falar sobre tudo aquilo que a gente vive no ensino médio de uma forma muito realística, porque acho que todo mundo que venceu essa fase sente um pouco de falta e faria alguma coisa diferente, então eu também tenho meus arrependimentos, mas também eu tenho aquilo que eu faria tudo de novo, então vamos lá? Oi, oi, questionadores! Eu sou a Sarah Schoemeyer, eu sou médica, me formei pela UFRJ, e durante o meu ensino médio eu tive muitos problemas no sentido de me identificar, acho que a primeira situação era essa, assim, eu não sabia que curso eu queria fazer, eu não tinha muitas amizades, eu não me identificava muito com vários grupos de pessoas, então foi um ensino médio um pouco mais isolado, um pouco mais de uma pessoa que estava um pouco perdida na vida, sabe? Então eu me sentia, olhando para o meu ensino médio, eu percebia que para eu chegar onde eu estou hoje, eu tive que mudar muita coisa, e começar no ensino médio, sem dúvida, é algo que vai te fazer crescer muito rápido, evoluir muito rápido e, assim, conquistar tudo o que você quiser na vida. A primeira coisa que eu queria falar é sobre o Enem, porque quem está entrando no ensino médio fica ouvindo o Enem o tempo todo, quem está no terceiro ano, então, falar a palavra Enem é sinônimo de desespero, então minha primeira dica e mais importante, começa a estudar para o Enem o quanto antes. Não é errado e nem muito adiantado você estudar para o Enem no primeiro ano do ensino médio, as pessoas vão falar assim, nossa, mas para quê? Tanto desespero à toa, deixa para se preocupar com isso no terceiro ano. Mas aí a galera do terceiro ano, chega lá e se arrepende de não ter começado antes, porque é muita matéria, você tem que praticamente ver a matéria inteira do ensino médio de novo de forma muito mais aprofundada que na escola. Então, minha primeira dica é, começa desde cedo, para que a gente não precise correr depois. É tipo se a gente fosse dar a volta ao mundo, é mais fácil a gente dar a volta ao mundo em três anos do que dar a volta ao mundo em um ano. Então, essa corrida, essa dinâmica, eu quero que você faça uma caminhada, uma caminhada bem mais tranquila para a aprovação. Então, você começar cedo, de fato, mas começar a ver as coisas de maneira correta, a estudar de forma com que você acerte as questões da prova, isso, sem dúvida, vai fazer a diferença total nisso e vai te fazer também ter uma jornada mais tranquila, porque se você começar antes, você vai devagarzinho e de forma muito eficiente, em vez de desesperadamente tentar consumir todo o conteúdo em um único ano. confia nisso e se você começou a assistir esse vídeo já no nono ano ou no primeiro ano, saiba que você vai sair na frente. Mas, ao mesmo tempo, para a galera que está no terceiro ano, por exemplo, não significa que não ter começado antes vai fazer com que você necessariamente não consiga passar direto, tá? Inclusive, eu não estudei para o vestibular em nenhum dos anos do ensino médio, eu só comecei a estudar para o vestibular de medicina dois anos depois que eu me formei no ensino médio. Eu vou contar essa história inteira depois, mas já adiantando, eu passei, terminei o ensino médio, fiz um curso que não era, assim, eu não senti que era meu lugar, aí eu tranquei o curso e comecei a estudar o vestibular de medicina. Ou seja, eu passei em um ano só estudando, mesmo sem ter estudado nada voltado ao vestibular durante o ensino médio. Então, fica tranquilo também, se você não começou cedo, dá para fazer isso, sim, mas tem que ser claro, de forma muito mais consciente e organizada para conseguir fazer dar certo. Grande parte desse vídeo vai ser sobre como estudar, mas eu queria fazer um parênteses antes sobre amizades e as pessoas com que a gente se cerca, porque eu percebo o quão diferente é a nossa jornada quando a gente está perto de pessoas que nos motivam, pessoas que nos fazem nos sentir bem ali com aquela amizade. Então, eu percebi que muita gente, inclusive eu, a gente tenta meio que se achar um grupo, sabe? e se adequar a ele, em vez de, de fato, estar em um grupo que você se sente como você mesmo. Então, a primeira dica que eu te dou em relação a amizades no ensino médio é não tenta forçar você a ser alguém que você não é, fazer coisas que você não acredita, e eu vejo que isso acaba levando muita gente para o lugar errado, porque para ser aceito você faz coisas que você, sabe, pela sua própria consciência não faria e não aceitaria. Então, esteja disposto a dizer não, mesmo que as pessoas zombem da tua cara, mesmo que as pessoas riam de você, você ter a personalidade é uma das coisas mais importantes para você encontrar o seu próprio grupo e para você se sentir bem com você mesmo. Porque essas pessoas que riem de você por você dizer não são as pessoas que eu não quero estar perto. Eu não quero estar perto de gente que não me respeita, não quero estar perto de gente que não me aceita do jeito que eu sou. E uma coisa muito interessante é que quando eu parei de fazer isso e quando eu comecei a, de fato, ser o mesmo, eu comecei a conhecer pessoas, inclusive na minha própria turma, porque tem gente que a gente praticamente não conversa, né? E você praticamente, você não conhece aquela pessoa, mesmo estando lá com ela cinco dias da semana, em todas as aulas, você não conhece gente da sua turma. Então, eu te digo, eu comecei a formar amizades e amizades que duraram para sempre, ou seja, amizades da escola que estão até hoje, amizades da faculdade que estão até hoje, que são pessoas que eu conheci depois de muito tempo, porque eu comecei a interagir mais, comecei a conversar sobre assuntos que me interessavam também, e assim a gente começou a perceber que tentar se encaixar num grupo não é a solução. O ideal é formar o seu grupo a partir de pessoas que têm coisas em comum e que te respeitem e que querem estar presente junto com você. E eu acho que essa parte das amizades reflete muito no estudo, porque se você consegue ter amizades de pessoas que estão ali junto com você, que estão dispostas a estudar com você, que estão também preocupados com essa questão de Enem e tal, e que também tem a vida social, também tem as amigos, e que se a gente começa a viver umas coisas muito diferentes também no ensino médio, então eu não acho que a gente tem que viver para o estudo de forma alguma, você não deve ser aquela pessoa que se tranca no quarto e começa a estudar, não é isso que eu falo, mas se a gente tem pessoas do nosso lado, as amizades, que quando você vai estudar, está ali estudando junto com você, nossa, dá muito mais gostoso, dá muito mais motivação, você se sente ali muito mais motivado propriamente para continuar a fazer isso, e isso vai te trazer muito resultado. Vamos começar a falar sobre estudo? Eu percebo que, quando a galera chega no terceiro ano do ensino médio, a principal lacuna é em exatas, matemática, física e química. Assim, 90% das pessoas tem muita defasagem nisso, então se eu voltasse atrás no tempo e pensasse o que eu estudaria de forma mais focada nos primeiros anos do ensino médio, sem dúvida, a base de matemática, física e química. E estudar a base vai muito além de estudar a teoria, porque você vai perceber que vai ter matéria que você vai até saber a fórmula, saber o conceito, saber a definição, mas se eu te entregar uma questão na tua frente, às vezes você não vai conseguir desenvolver o raciocínio, desenvolver a ideia, interpretar, e eu percebo que isso é a maior defasagem de todas. Não é de quem não sabe, é de quem não consegue aplicar o que sabe. Então, te digo desde já, mesmo no primeiro ano do ensino médio, começa a fazer questões de vestibular, não de FUVEST, não de vestibulares mega difíceis, mas tem alguns vestibulares com questões de matemática básica também, tem questões mais simples, questões fáceis, tipo o ENEM, tem questão de fração no ENEM, super tranquila, sabe? Então, eu te digo, é, não vai pegar a questão de eletromagnetismo do ENEM, não, mas pegar a questão de fração do ENEM, sim, pegar a questão de média do ENEM, sim, de regra de três, sim, e tem muita questão boa que a gente já consegue aplicar aquilo que a gente está aprendendo na escola, nas questões e desenvolver esse raciocínio matemático, esse raciocínio da física, da química, que isso vai ser mais importante do que saber a matéria em si. Então, no primeiro ano do ensino médio, o meu foco vai ser saber muito bem a base das matérias. Já no segundo ano do ensino médio, eu começaria a fazer já alguns simulados. Como assim, simulados? Pegar a prova e tentar resolver como se fosse no dia da prova. Inclusive, eu faria, sim, o ENEM como treineira. No primeiro ano, eu digo que é meio opcional, sabe? Pode fazer, mas se eu não fizer no primeiro ano também, eu não sinto que faz tanta diferença. Agora, quando você faz no segundo ano do ensino médio, faz total diferença. Eu digo sempre para vocês, assim, segundo ano, coloca o ENEM como quase uma coisa obrigatória para você fazer para que você se acostume não só com a maratona que é fazer uma prova, são mais de 10 horas no total de prova e, além disso, claro, dois dias diferentes, só para vocês não se desesperarem. São 5 horas um dia, 5 horas e meia outro dia. Mas, o que a gente tem aqui para pensar é que eu preciso começar a me acostumar com isso, acostumar a fazer 90 questões direto, acostumar a fazer redação, acostumar também em ter esse estudo voltado para acertar as questões e não somente saber a matéria, foi aquilo que eu falei bastante sobre a interpretação, porque eu percebo que tem gente que sabe a matéria, mas não sabe fazer a questão. Então, no segundo ano, eu focaria bastante nisso, em aplicar cada vez mais a teoria nas questões através dos simulados. E tem simulados muito bons. Dá para pegar, por exemplo, os PPLs, principalmente de 2015, 2016, 2017, são provas mais fáceis. Dá para pegar o INSEJA. O INSEJA é uma ótima prova para quem quer treinar a interpretação desde o primeiro ano do ensino médio ou do segundo ano do ensino médio, porque é uma prova para quem vai concluir o ensino médio, é uma prova que a pessoa faz para ter o certificado do ensino médio. Então, são questões de nível médio, mas são questões um pouco mais fáceis que o ENEM. Então, se para você o ENEM está difícil ainda, começa pelo INSEJA e vai aumentando esse nível de dificuldade depois com o ENEM. E você vai começar a perceber também que nesses simulados, a parte de humanas e linguagens, geralmente você tem mais facilidade. 90% das pessoas que eu estou conversando aqui no vídeo vai ter mais facilidade no primeiro dia do ENEM, que é humanas e linguagens e a redação também, que você tem 5 horas e meia para fazer essa prova. Já no segundo dia, você vai perceber que geralmente você vai ter mais dificuldade nas exatas, principalmente matemática, física e química. mesmo que você tenha investido bastante na base, é uma coisa que é super normal e natural. A gente tem uma tendência maior a ter mais dificuldade em exatas do que em humanas, mas a gente pode, na verdade, compensar isso com um esforço maior. Então, é muito melhor você gastar muito mais tempo nas exatas do que nas humanas. A gente não vai negligenciar, a gente não vai deixar de estudar as humanas, mas a gente vai gastar muito mais tempo, às vezes 3 vezes mais, 4 vezes mais, estudando exatas do que propriamente humanas. Nesses simulados, vai ter coisa que você vai acertar já e daquela parte que você errar, eu quero que você separe da seguinte forma. Primeiro, eu já vi esse conteúdo ou eu não vi esse conteúdo? Você vai começar a perceber que sim, tem muita coisa que você não viu ainda que vai ser visto só no terceiro ano, por exemplo, mas você vai começar a perceber um fenômeno interessante. A gente erra muito a questão ainda de coisa que a gente já viu. Então, uma mudança de mentalidade muito grande que eu quero que você tenha agora é estudar não é dar check na matéria. Tipo, ah, estudei essa matéria. Isso não quer dizer nada, você pode ter estudado a matéria inteira e errar tudo. Não é o que vai fazer você passar. O que vai fazer você passar é aprender e não só aprender, aplicar o que você aprendeu. Então, nessa sequência que a gente tem de aprender o conteúdo, aprender a interpretar, é isso que eu quero que você olhe para a questão que você errou e se pergunte, qual foi o motivo do meu erro? Essa é a parte mais importante do estudo. Cara, quem faz isso direito passa direto no terceiro ano, que é, o que eu acertei? Eu vou olhar ali para ver se tem alguma coisa que eu tive dúvida. Beleza, mas agora, o que eu errei é o mais importante porque esses erros eles se repetem. Eles se repetem. Se a gente não corrigir, ele vai se repetir no dia da prova. Então, o nosso objetivo vai ser pegar esse erro e perguntar, é um erro de conteúdo? É um erro de interpretação? É um erro de distração? São esses três tipos de erro. Então, se eu errei por conteúdo é porque faltou teoria. Opa, faltou teoria porque eu já estudei, mas essa parte eu esqueci ou essa parte eu não sabia. ok? A gente vai buscar isso. Agora, é uma matéria que eu estou errando por conteúdo, mas porque eu nunca vi na vida, não está tranquilo não, tá? Muita gente fala assim, ah, está tranquilo, vou esperar para ver. Não espera a escola te dar essa matéria porque especialmente as matérias do terceiro ano, ainda mais aquelas mais do final, tipo, eletromagnetismo, pilha, análise combinatória, cara, são matérias tão difíceis que eu não deixaria só, sei lá, lá em agosto do ano que você vai apresentar vestibular para aprender essas matérias. Não dá tempo. Não dá tempo. Então, todas as matérias que eu já percebesse que eu estou errando por conteúdo, mas eu ainda não vi no terceiro ano, eu vou pelo menos dar uma adiantada. O que é dar uma adiantada? Começar a ver as fórmulas, começar, às vezes, assistir uma aula rapidinha no YouTube, ou às vezes, por exemplo, fazer algumas questões dessa matéria específica para começar a entender a resolução delas. Então, eu não deixaria para, dependendo da escola, me dar aquele conteúdo. Eu certamente iria começar, pelo menos, a investigar essa matéria antes. E muitas vezes, você vai chegar lá na aula e vai falar assim, já sei tudo isso aqui. É o seu objetivo também, porque aí você não vai ter mais tanta dificuldade com as provas da escola também. Quem se prepara para o Enem bem assim, não precisa estudar para as provas da escola. A prova da escola fica muito mais fácil, porque o nível do Enem, ele geralmente é um nível mais alto do que as provas da escola. Então, você se preparando, você revisando bem, você não vai precisar estudar para a escola. Segue só estudando para o Enem que você vai tirar 10 nas provas. Esse é o grande objetivo. Vamos fazer uma pausa aqui para falar de relacionamento, porque é uma das coisas que também impacta muito o nosso estudo. A gente está se envolvendo de forma amorosa com alguém e tudo que essa pessoa faz acaba impactando também na nossa vida, as brigas, ou às vezes até um término de relacionamento. Então, eu te digo uma coisa, viva esse momento, se permita viver esse momento, você está apaixonado, você está interessado com outra pessoa. Eu sei que a parte boa vale muito a pena, mas se acontecer a parte ruim, eu te digo uma coisa também. Eu percebi que grande parte das vezes que eu me relacionei com alguém, ou durante o ensino médio, ou na faculdade, e terminou, doeu muito, doeu muito mesmo. Mas, depois de um tempo, eu percebi que tinha uma importância cada vez menor na minha vida. E olhando para trás, agora, hoje eu sou casada, eu conheci meu marido, eu estava no quarto ano de faculdade, sabe? Então, olhando para trás, lá no ensino médio, meio que perdeu muito a importância daquele término, ou aquela situação que aconteceu entre, sabe? Então, eu percebi que, talvez voltando, olhando para trás, e falar para mim mesma, não é o fim do mundo. Ele não é a única pessoa do mundo, ela não é a única pessoa do mundo, então, fale isso para você mesmo. Porque, quando a gente, quando a gente está muito envolvida com alguém, a gente parece que essa pessoa é a única pessoa que existe no planeta, e que toda a nossa vida depende dessa pessoa, e a gente acaba tomando decisões por causa daquela pessoa que depois a gente talvez até se arrependa. Então, acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é aproveitar muitos bons momentos, mas os momentos ruins, pensar que eles vão ter pouca importância depois. E para a gente não mudar toda a nossa vida, todos os nossos planos de faculdade, de curso, ou de onde a gente vai morar, porque eu sei que muita gente agora no ensino médio já está pensando, poxa, talvez eu vou ter que sair da casa dos meus pais para estudar, então, e às vezes alguém te prende, isso, eu já vi muito acontecendo, e às vezes a pessoa perde muitas oportunidades, e meses depois esse relacionamento nem mais existia. Então, uma coisa é namorar, ter relacionamentos legais, outra é ficar dependente daquela pessoa, e deixar de viver, deixar de fazer as suas coisas, deixar de conquistar o que você quer. Então, não deixe isso acontecer. E aproveitando esse gancho, vamos falar sobre escolha de carreira? Gente, eu não fazia ideia do que eu ia fazer, não fazia ideia, as pessoas me perguntavam, eu falava assim, sei lá, eu não sabia, porque eu sempre fui uma pessoa que eu gostava mais de humanas do que de exatas, mas ao mesmo tempo, a humanas, ela não me cativava tanto assim no sentido de profissão, sabe? Às vezes eu ficava assim, tá, mas eu vou fazer o que depois? Eu gosto de estudar isso, mas eu vou trabalhar com o que? Então, essa foi sempre uma dúvida que eu tive, e talvez um pouco enviesada, porque eu gostava muito das minhas professoras de humanas, o professor de história era muito bom, a professora de literatura era muito boa, e quanto aqui, o professor de física, cara, eu nem tive física no ensino médio direito, literalmente, eu provavelmente não tive física no ensino médio, então, talvez eu até gostasse de física, mas como eu não entendia, como aquilo não entrava na minha cabeça, como eu tive muita dificuldade em física, eu não ia escolher nada, nenhum curso da área das exatas, por exemplo, então, isso acabou que me enviesou muito no início, então, eu escolhi um curso da área de humanas, primeiro eu fiz artes cênicas, aí eu vi que não era bem isso, sabe? depois eu troquei para a história e adorei o curso, gente, eu sou apaixonada por estudar a história, mas é aquilo, adoro estudar, mas eu não via uma profissão naquilo, pelo menos não para mim, e foi quando eu tranquei e falei, quer saber, eu vou estudar de novo para o Enem, eu não sei o que eu quero ainda, e eu vou começar a pensar nisso, e medicina foi um curso que veio assim, de um jeito diferente, de um jeito estranho, porque eu nunca imaginei que eu ia fazer medicina, justamente porque eu não tive um bom ensino médio, sabe? eu tive bons professores, como eu falei, de humanas, que talvez me envias a escolher uma área de humanas, mas o resto, assim, foi muito complicado, muito complicado, eu tive base praticamente zero, e eu não estudava no ensino médio, eu não tinha nada a essa consciência, então eu saí do ensino médio sem saber o básico do básico do básico, da maioria das matérias, então assim, eu não me sentia capaz, medicina nem fazia parte do meu arsenal de escolhas, porque simplesmente eu não era capaz, e eu tinha essa conclusão na minha cabeça, enquanto que hoje eu percebo que a gente não é capaz, isso é verdade, eu não era capaz de passar em medicina, mas eu me tornei capaz, e isso é uma coisa muito legal do estudo, sabe? Às vezes vai levar mais tempo, às vezes leva menos tempo, mas a gente consegue, a gente consegue, a gente aprende, então é isso que eu queria colocar muito na cabeça de vocês também, que se você está pensando em um curso mais difícil, pode ser que hoje você não seja capaz mesmo, pode ser que hoje o seu ensino médio não te deu base, pode ser que o seu ensino médio não tenha uma qualidade boa de ensino, mas a gente consegue, a gente consegue, então se você está se impedindo de chegar onde você quer por causa do seu ensino médio, fale, beleza, ele pode ter dificultado a minha vida, mas me impedir ou definir totalmente meu futuro não vai, combinado? Minha maior dica nesse caso é você, em vez de escolher o curso pelo que gosta de estudar ou que não gosta de estudar, começa a pensar na rotina que você quer ter, porque é isso que a gente vai enfrentar durante 40 anos nossa vida, 50 anos nossa vida, quem sabe? Então é meio que, é muita coisa, sabe? É muita coisa. Minha maior dica se você está na dúvida sobre qual curso seguir, não pensa de acordo com qual matéria que você gosta da escola, porque isso pode te enviesar e você pode escolher mal. Te recomendo escolher de acordo com a rotina que você quer ter quando você for trabalhar, porque a gente vai trabalhar há 20, 30, 40, 50 anos, enfim, numa coisa que a gente precisa gostar de fazer e não necessariamente de estudar. É claro que as duas coisas andam juntas, você não pode também odiar aquela matéria, mas é aquilo. Tem coisa que, por exemplo, no meu ensino médio, biologia era bem fraquinho. Eu aprendi, assim, coisas muito básicas sobre matéria, então eu nem sabia muito biologia quando eu terminei o ensino médio. E ao mesmo tempo, não era uma matéria que eu me apaixonava, sabe, por ela, assim, nossa, eu amo biologia de paixão. Eu comecei a gostar mais de biologia quando eu comecei a estudar para vestibular, porque aí eu comecei a ver que, ah, isso aqui é legal, nossa, isso aqui é muito legal, muito interessante, eu adorava fisiologia, fisiologia sempre foi uma matéria que me encantou muito. Então, aí eu comecei a gostar, comecei a entender, e aí eu comecei a perceber que, cara, se eu fizer um curso nessa área, eu vou me dar bem, porque eu estou começando a gostar, é uma matéria que não é minha preferida, acho que se perguntar assim, qual é a sua matéria preferida? Eu ainda vou falar história, eu amo história, mas biologia não é uma matéria que eu detesto, é uma matéria que eu gosto, amo, aí hoje sim, acho que hoje sim, hoje sim, tanto é que eu dei muitos anos de aula de biologia, então, aprendi, me apaixonei pela matéria depois, mas lá na escolha da faculdade, eu não gostava tanto assim, de biologia para escolher uma área da parte da saúde ou das biológicas, está entendendo onde eu estou querendo chegar? Então, pensa muito na rotina que você quer ter, eu sempre gostei muito dessa ideia de ter uma rotina assim, mais flexível, mas ao mesmo tempo, eu gosto muito de estar em contato com pessoas, de trabalhar, então eu falei assim, cara, eu vou adorar estar ali com os pacientes, eu vou adorar ajudá-los, eu vou adorar aquela correria de hospital, então eu comecei a me imaginar na rotina da profissão e eu falei, cara, isso é para mim, eu acho que eu vou gostar, eu gosto de trabalhar às vezes sobre pressão, então eu percebi assim que a rotina me interessava, às vezes até mais do que a própria biologia, mas é claro, quando a gente ia estar na faculdade, a gente acaba vendo que para você realizar aquela rotina, o seu estudo também ele tem que estar sempre lado a lado, então tem muita coisa na faculdade que eu detestei estudar, mas quando eu vi um propósito naquilo, especialmente as partes mais assim, burocráticas, sabe, então, de estrutura de saúde, essa coisa que eu fiquei assim, ai meu Deus, o que é isso? Não gosto da parte de direita, de administração, sabe, a gente acaba vendo alguma coisa assim, muita coisa na verdade, direito, médico, esse tipo de coisa, a parte que eu não gosto, mas ao mesmo tempo, eu comecei a ver sentido naquilo, por justamente a gente estar aplicando e vendo a importância daquilo, então também, eu comecei a estudar com mais gosto, acho que essa é a mensagem que eu queria te passar, quando a gente faz uma coisa que a gente ama, a gente acaba estudando muita coisa que a gente gosta e também lidando com aquela parte que a gente não gosta de estudar, mas que a gente tem que estudar também, então, tome a sua decisão com base no que você quer fazer, não no que você quer estudar. Isso é uma coisa que no ensino médio eu tive muita dificuldade de absorver, porque tinha coisa que eu estudava, por exemplo, especialmente no segundo ano, no segundo ano no ensino médio tinha umas coisas muito aleatórias, tipo, eu lembro que a gente comecei a estudar matriz em matemática, gente, para que serve esse negócio, sabe? Hoje eu sei que a pessoa usa para programação, alguma coisa assim que eu não tenho, tenho zero conhecimento de programação, então, é aquilo, né? Sei que isso pode ter alguma utilidade, talvez não para mim, o báscara, eu nunca mais usei báscara depois do ensino médio, talvez alguém dar as exatas use, mas é aquilo, talvez a parte mais difícil de estudar o conteúdo do ensino médio é você não ver utilidade para aquilo, parece que aquilo não serve para nada, mas que seja pelo menos para passar no vestibular, sabe? Então, eu comecei também a aceitar mais aquilo quando eu falei, isso aqui é importante, nem que seja só para passar no vestibular, mas isso aqui agora é importante para a minha vida, vou tentar aprender, vou tentar achar função para aquilo, e tem umas coisas que até são legais, porque de física, de biologia principalmente, que a gente vê no nosso dia a dia, né? Então, eu comecei a achar mais legal quando eu via a parte do dia a dia, e muitas vezes a questão me ensinava, né? Porque as questões elas têm um contexto normalmente, mais de dia a dia, e aí você fala, ah, sabe aquilo que acontece? Então, nossa, é aquilo, legal, eu achava muito legal isso, e isso me motivava a estudar também, quando eu percebia que as coisas tinham uma aplicação mais prática no dia a dia. E agora eu queria fazer mais um parênteses sobre a família, porque é muito comum nessa época começar a ter conflito, sabe? de a família querer te pressionar a fazer uma faculdade, às vezes, que você não quer, não é seu sonho, ou às vezes uma questão mesmo financeira deles te pressionarem a começar a trabalhar, por exemplo, ajudar em casa, ou mesmo as tarefas domésticas, que você tem muito mais responsabilidade, às vezes, tem que lidar também com irmãos. Então, você começa a experimentar uma parte da vida adulta que você é meio forçado a encará-la, sem às vezes ter tanto poder de decisão, porque eu percebo isso, né? A maior parte dos conflitos, às vezes, é a família meio que te obrigando a fazer alguma coisa que você não quer. Então, sobre família no ensino médio, eu te diria, principalmente, vai conquistando neles duas coisas. Primeiro, a confiança, porque se eles não confiarem em ti, eles não vão te deixar fazer o que você quer, porque eles acham que você é um grande responsável. Essa é a verdade, né? Então, meio que a gente tem que começar a conquistar a confiança deles. Como é que a gente conquista a confiança deles? Eu acredito muito nisso, assim, se é uma família que te incentiva a estudar e tudo mais, você mostrar pra sua família o resultado, e eu não digo só nota, né? Porque nota não é o que realmente mostra resultado, mas eles veem você se dedicando, eles veem você correndo atrás, eles veem você lutando pelo seu sonho. E, normalmente, isso conquista muito os seus pais e eles vão começar a te dar mais confiança, assim, você vai ter mais a sua confiança deles e você vai começar a poder tomar mais as suas decisões de modo que eles te vejam mais como uma pessoa adulta. E a segunda coisa que eu acho que ajuda muito nessa questão da confiança é não brigar, não bater boca, não ficar discutindo, porque isso é coisa, assim, que adultos, maduros discutiriam. Eu sei que tem muito adulto que, cara, parece uma criança discutindo, mas quando a gente começa a mostrar uma postura mais adulta de não ficar batendo boca, não ficar batendo pé na porta, não ficar discutindo e tentando, tentando no grito conseguir alguma coisa, cara, isso não vai resolver, só vai aumentar conflito e eles vão acabar perdendo mais a confiança em você. Então, acho que uma coisa muito importante é, primeiro, jamais se calar a sua opinião. Então, a primeira coisa é, eu sempre apresentaria a minha opinião. Olha, minha opinião é essa, a minha vontade é essa, mostrar a sua opinião, mostrar as suas vontades e eu sei que vai ter muito pai e mãe que não vai aceitar, que vai, às vezes, como eu falei, te obrigar a fazer uma outra coisa ou não te permitir dar a sua opinião, não te permitir ter esse poder de escolha, mas eu acho que o primeiro passo é esse, aumentar a confiança, começar a se posicionar no que você quer, no que você não quer e não simplesmente engolir a decisão deles e quer a tua vida, sabe? Então, é uma fase difícil nesse momento de transição da criança para o adulto, do adolescente para o adulto e eu te digo muito isso, que isso vai te dar muito, muito mais poder de argumentar, de negociar, de tomar as suas próprias decisões e de contar com o apoio deles também, porque eu acho que se a gente faz o caminho de ficar batendo boca, de ir contra eles, de, sabe? E talvez isso te leve para um caminho de baixo apoio também nas suas decisões. Então, eu acho que não tem resposta fácil, isso aqui é a parte mais difícil talvez desse processo do ensino médio de se tornar adulto, mas eu diria principalmente isso, de você ir conquistando a confiança ao longo de todos esses anos para que no final do terceiro ano você tenha mais liberdade de tomar essas decisões. E eu digo uma coisa também que é bem triste de falar, mas é a verdade. o dinheiro acaba tomando muitas decisões. Então, por exemplo, se tudo aquilo que você precisar fazer, tomar uma decisão envolve o dinheiro dos seus pais, acaba que você vai sempre pedir permissão, sempre pedir para que eles tomem a decisão. Então, uma das coisas que eu vejo que muita gente fez e eu também fiz quando eu estava no... É, tinha 17 para 18 anos, foi começar a ter meu próprio dinheiro, mesmo que não seja muita coisa, eu comecei a vender crochê, comecei a fazer e vender crochê e assim, quando eu comecei a vender mais, eu já ganhava tipo 2 mil reais, 3 mil reais por mês e eu comecei a comprar minhas próprias coisas, eu comecei, sabe, eu não ter que pedir tanto para os meus pais e isso me ajudou muito, assim, justamente, ter mais liberdade nas escolhas, nas decisões e a própria liberdade financeira também. Comecei a empreender, então, teve muita coisa legal ali que aconteceu nessa época que, na verdade, eu não senti que foi uma coisa de, ah, eu preciso ganhar dinheiro para não depender dos meus pais e para tomar minhas próprias decisões, mas eu percebi que ficou uma coisa até mais tranquila de tomar as decisões e eu comecei a compartilhar mais com eles do que propriamente pedir autorização e foi uma época que eu comecei a sentir, opa, estou tendo controle da minha própria vida e isso foi muito, muito legal e eu acho que não é só uma questão de dinheiro, mas o dinheiro também está envolvido nessa matemática ali de tomar decisões, então, eu acho que principalmente é a confiança, o respeito, essa parte de não brigar, de não ficar batendo boca, de tentar, na verdade, argumentar e se posicionar e mostrar maturidade, eu acho que tudo isso é um processo que é muito complicado, leva anos, mas você vai chegar lá e você vai conseguir ter liberdade para tomar suas próprias escolhas. Dito isso, eu quero que você compartilhe comigo a sua jornada no ensino médio, comenta aqui a data de hoje, data que você está assistindo esse vídeo e qual ano no ensino médio você está e quais são os desafios que você tem, então, ah, hoje é dia tal, eu estou no primeiro ano do ensino médio, meu maior desafio é esse e eu estou tentando fazer isso e isso para conseguir aquilo. Então, começa a registrar a sua jornada aqui nesse vídeo como se fosse um diário, volta aqui no segundo ano e fala tudo aquilo que você conseguiu no seu primeiro ano, tudo aquilo que você não conseguiu no seu primeiro ano, os seus desafios no segundo ano, registra isso e é muito legal, eu já fiz esses outros vídeos e o pessoal, depois dos três anos de ensino médio, voltam aqui nesse vídeo e olham quanta coisa que já conquistou, tanta coisa que conseguiu e muitas vezes também conseguem a aprovação direta do ensino médio, no curso que queria, na faculdade que queria. Então, siga esse vídeo como se fosse um manual, um passo a passo, um registro da sua jornada e eu quero muito te acompanhar nesse processo também. Um beijo grande, até o próximo vídeo, tchau, tchau!